RB não esperava tamanha performance, piastre punido, Aston Martin numa situação ruim, McLaren temendo a Ferrari e Bottas visto lá na Williams. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, temos um compiladão de notícias aqui pra vocês, começando com o Valtteri Bottas, que foi visto numa reunião de aproximadamente 15 minutos com James Valles lá no motorhome da Williams. Pois é, claramente, obviamente, essa reunião do Bottas é para ver um assento para o ano que vem, já que ele vai ser chutado. A Audi, que hoje é a Sauber, já contratou o Nico Huckenberg e está atrás de um outro piloto, então o Bottas não faz parte dos planos da equipe. Isso significa que ele pode voltar à equipe que já defendeu, no caso a Williams, e que também está procurando um piloto melhor do que o Sargent, então você pode juntar o útil ao agradável. O Bottas pode ser nenhum gênio, mas é um bom piloto e poderia somar com a Williams. Só que existe um problema na Williams também aí, que é o seguinte, está sendo dito que a Williams ofereceu ao Toto Wolff a possibilidade de receber o Antonelli, até mesmo já em 2024, mais ali para o final do ano, final do ano quando eu digo na segunda parte do campeonato, pós-férias, e aí ficar com ele por uma temporada e meia. Então o Bottas teria suas portas fechadas nesse caso, até porque a ida do Antonelli seria com a troca de ter um desconto considerável no motor Mercedes. Então você teria o útil ao agradável também, unindo essas forças na Williams, menos você tendo um piloto que é uma promessa, com também um descontão. Vamos ver como vai se desenrolar esse mercado de pilotos, mas é interessante ver que o Bottas está começando a se movimentar e talvez, quem sabe, fique até mesmo sem assento na Fórmula 1. Você gostaria de ver o Bottas lá na Williams? Fala aí nos comentários. Vamos falar da RB que talvez tenha sido a grande surpresa do Qualifying, colocou os dois carros no Q3, andaram muito bem o Tsunoda, desde ali dos primeiros testes mostrando uma boa performance e o próprio Tsunoda fala que apesar de ter conseguido boas voltas, ainda assim não tava tão, como posso dizer, satisfeito com a volta no final das contas, ele poderia ter feito mais no Q3 de acordo com o próprio japonês. Só que ele também elogia, falando que eles não estavam esperando essa performance toda, então foi um trabalho muito bem feito por toda a equipe, aquela coisa toda e eles estão surpresos por terem chegado no Q3 com tamanha performance com os dois carros e poderia ter sido melhor se ele tivesse acertado totalmente a volta do Q3, coisa que ele mesmo admite que não fez. Então sim, foi um resultado surpreendente, eu fiquei surpreso e eu quero saber a sua opinião, o que você viu desse resultado da RB? Fala aí! Falando de Aston Martin, as coisas não estão boas lá, ainda mais que foi a equipe que mais atualizou o seu carro para o grande prêmio de Imola, da Emília Romanha. Era para ter uma performance muito superior ao que teve agora, só que na verdade nós estamos vendo o mesmo efeito do ano passado, que é o quê? Uma equipe que anda para trás, ela começa com uma performance X e aí conforme a temporada vai avançando ela vai ficando para trás, ela vai perdendo na corrida do desenvolvimento para as suas rivais diretas. O Alonso teve problemas, nós não sabemos necessariamente qual posição ele conseguiria nesse qualifying, ele teve problema no TL3, naquele bateu, aí teve que arrumar o carro, chegou no qualifying com o carro bem desequilibrado, errou bastante, teve que fazer a troca da caixa de câmbio posteriormente, para você ver que tinha um problema mesmo, e vai largar lá atrás, então o Alonso se deu muito mal nessa. E o Stroll, que já não vem fazendo uma grande temporada, também acabou tendo um qualifying ruim. Isso significa, na prática, que Aston Martin não vive o seu melhor momento e toda aquela expectativa que foi criada no ano passado, quando eles conseguiram no início da temporada bater de frente com a Red Bull em uma outra pista, uma outra ocasião, chegando a ter chance de vitórias no Grande Prêmio de Mônaco, isso já foi por água abaixo. E aí o Laurence Stroll vai ter que ver se o seu investimento está valendo a pena, é claro que é visando muito mais o regulamento de 26, esse regulamento atual seria uma transição. Mas vamos ver, porque na temporada atual eles estão ficando bem para trás, o negócio está ficando complicado lá na Aston Martin. Oscar Piastre foi punido, conforme eu estava conversando com os membros durante a sessão de classificação, possivelmente ele seria punido por ter atrapalhado o Magnussen, e foi dito e feito, estava na cara que ele seria punido por conta daquilo, qualifying é um momento que você não pode de forma alguma atrapalhar o coleguinha, o outro piloto, e ali ele atrapalhou muito, e atrapalhou num nível assim de quem sabe até mesmo o Magnussen conseguisse passar para o Q2, então prejudicou muito o Magnussen nesse caso. Então ele perde três posições, o que significa que vai largar da posição P5, acaba sendo bem ruim para ele, pelo seguinte, além dele ter feito o segundo melhor tempo, então ele estava numa posição muito boa para atacar o Verstappen logo no início, você tem também o fato de que agora ele vai estar atrás de carros rápidos, ele vai estar atrás das duas Ferraris, vai estar atrás do Lando Norris, então vai ser difícil ele ultrapassar e querer brigar lá na frente contra, por exemplo, o Max Verstappen, vai ser muito mais difícil. Então Piastre saiu nesse prejú, mas a performance dele de quali foi muito boa, lembrando que é a primeira corrida que ele está com o pacote total da McLaren, na corrida passada só o Norris, que estava com esse pacote. Então vamos ver se ele vai conseguir recuperar, estou na expectativa de uma boa corrida para amanhã. E concluindo o assunto McLaren, o André Stella fala sobre quem que eles estão de olho aí nessa corrida, você vai ver na matéria aí na descrição, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição para vocês acompanharem, você vai ter o Norris falando aí, elogiando o Qualy, Piastre, etc, só que o André Stella, o chefe da equipe, chama a atenção para a Ferrari. Por mais que Max Verstappen jamais possa ser descartado, o que está chamando a atenção da McLaren é a Ferrari, por quê? De acordo com o André Stella, as voltas que a Ferrari fez em termos de long runs nas simulações foram impressionantes. Então se a Ferrari conseguir transportar as simulações para a corrida amanhã, a McLaren vai ter um dia bem difícil, e não somente a McLaren, como a Red Bull também. Lembrando que nós não temos ideia de como está essa Red Bull no ritmo de corrida, porque na sexta-feira nos testes ela estava péssima, andando quatro décimos atrás da Ferrari, e hoje já estava algo aí talvez atrás por um décimo mais ou menos, isso falando de ritmo de corrida, de long run. Então está difícil saber se com as mudanças de ajustes que a Red Bull fez, se ela vai conseguir andar ali próximo de McLaren e Ferrari, que surgiram como grandes possibilidades de vitória nesse grande prêmio. Só que considerando o Qualy, que não foi grande coisa, principalmente da Ferrari no caso, né, a McLaren andou muito próxima da Red Bull, e que a Red Bull recuperou o terreno, as coisas podem mudar e a gente pode ter sim uma corrida da Red Bull. Outro detalhe importante, você que assistiu o vídeo da sexta-feira deve ter visto, né, um dos nossos dois vídeos da sexta-feira deve ter visto, que quem larga em primeiro não necessariamente tem uma alta conversão em vitórias disso. Eu trouxe para vocês que largar em primeiro, segundo, terceiro, tem chances altas dentro das estatísticas de conseguir essa vitória, então não é como se fosse terra arrasada largar em segundo, terceiro, quarto, como acontece em outros circuitos, em que se você não faz a pole, você está praticamente fora. Nesse caso, há sim uma possibilidade real, é uma pista que possibilita isso, e também nós temos que lembrar que o pessoal aparentemente está bem, a gente deve ter uma pista, ou uma corrida, melhor dizendo, bem equilibrada amanhã. Essa é a expectativa, né, a gente só vai descobrir quando forem para a hora do vamos ver amanhã, mas eu estou com essa expectativa. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, não esqueça de entrar na Instant Gaming F1 Manager 24 com super desconto lá, o link está na descrição, não esqueça da Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1, cupom RessacF1 para desconto frete grátis, e também não esqueça de votar no iBest no RessacF1. Um grande abraço, valeu e falou!